Olá, meus amores! Olha só, na última aula, né? Nas últimas aulas, melhor dizendo assim, nós temos trabalhado muito com o gênero propaganda, os anúncios publicitários, tá? Eu tenho trazido para vocês anúncios publicitários para exemplificar esse gênero textual, certo? Que veio no capítulo 4, que é o último capítulo do livro 1. A partir da próxima semana, nós começaremos o livro 2, certo? A propaganda, ela está para promover algo, vender, né? Ou, a gente viu dois tipos de propaganda, a comercial e a social. Ou levantar uma campanha para fumar, doação de sangue, doação de ovos, entre outras, tá? Ela sempre está relacionada a uma imagem, título ou logotipo, tá? Uma imagem, quando a gente bota lá, para de fumar, é geralmente um pulmão destruído, uma foto de uma pessoa que teve câncer de boca, tá? Um título sugestivo, né? Quando que produza, que faça que você queira ser equivalente, tá? Ou não queira, como é o caso da pessoa, não está relacionado a fumante. E o logotipo, por exemplo, as lojas americanas têm aquelas letras todas engarrafadas de vermelho, tá? O McDonald's tem um logotipo que é próprio dela, o M maiúsculo e o C e o Donald's acompanhando. Tem também o slogan, que é a marca, a cara daquele produto. Quando você olha, você já sabe de onde foi. E o público-alvo, para quem é destinado esta propaganda, tá? Num livro de vocês, na página 99, tem dizendo assim, produzindo textos e entendendo o gênero. Aí diz que as propagandas ou textos publicitários, como você já pode observar nesta unidade, são textos produzidos com o intuito de promover uma marca, um produto, um serviço, uma instituição ou uma causa. Geralmente, esse gênero é composto de uma imagem, título ou logotipo, símbolo composto de uma imagem e de letras estilizadas, que servem para identificar uma empresa, marca, produto, entre outros. E um slogan, uma frase de efeito criativa, que chama a atenção do produto anunciado. Quando eu fui falar do logotipo, eu citei a McDonald's. Tem um slogan presente, é, amo muito tudo isso, né? Então, diz assim, ó, o público-alvo de uma propaganda acaba determinando em que espaço ela circulará. Além do suporte, qual é o suporte, Valkyria? O meu suporte para passar o meu assunto está sendo o quadro. O livro, o que o assunto, né, o que a Marta se quer passar, ela usa o livro. Então, o suporte pode ser uma revista, um jornal, uma internet, um planfeito, um outdoor, né? Um busdol, que é aquele que fica atrás do ônibus. E diz assim, ó, o texto de uma propaganda deve apresentar algumas características básicas. A primeira diz, deve ser curto para que as pessoas entendam a mensagem. Deve usar a linguagem mais informal, próxima aos leitores, certo? Deve utilizar palavras simples que sejam facilmente compreendidas por todos. Não vou usar palavras rebuscadas, porque nem todo falante da língua é conhecedor dela. Deve informar as qualidades do produto, aquilo que o torna diferente. Deve mexer com as emoções de quem entre em contato com a propaganda. Não pode ser redundante com a imagem e o texto mostrando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se a propaganda usar o vocáculo cachorro, não é viável colocar uma imagem de um cachorro. Apenas. Mas é possível colocar alguém passeando com um. Aí tem aí, atenção. Em 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor passou a circular em território nacional, qualquer tipo de propaganda enganosa, aquela que apresenta informações falsas ou parcialmente falsas e abusivas, aquela que explora algum conteúdo prejudicial à saúde e à segurança, que ofende a moral, que incita atos ilícitos, que se aproveita da inocência de uma criança, tornou-se proibida. Em muitas lojas vocês podem entrar e vai ver que vai ter um livrinho lá, certo? Tipo um caderno pequeno, que ele tem umas listinhas e tem assim, Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, é dentro de um dos artigos do Código de Defesa do Consumidor que obriga as empresas que produzem cigarro para aquelas carteiras que é popularmente conhecida por esse nome, carteiras de cigarro, atrás de mostrarem por que ele é prejudicial à saúde, como para quem quer. Quando nos deparamos com qualquer propaganda que se aproxime de alguma dessas indicações, a unicação prevista é a denúncia, que deve ser feita imediatamente. E também o Código de Defesa do Consumidor serve para regular, tá? Dar os direcionamentos. Por exemplo, não pode vender produtos fora da validade, certo? Os produtos não podem sofrer aumentos abusivos, tá? Então, tudo isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Outro assunto que a gente vai ver aqui, dentro para concluir a 4 unidade do livro 1, é o Jingle, que no dicionário, o significado quer dizer, é um termo em inglês, cujo significado refere-se à música, composta para promover uma marca ou um produto em publicidade de rádio ou de televisão. O Jingle publicitário é criado para cativar o público, geralmente tem letras e melodias simples para que sejam facilmente memorizadas e, inconsequentemente, recordadas por quem as ouve. Os Jingles são geralmente curtos, quando muito, chegam a um minuto de duração. Aí ele vai perguntar se vocês já ouviram alguns Jingles. Eu separei alguns para a gente ouvir, tá? E ver, porque são vídeos. O que é que acontece? Muitos vocês vão dizer, poxa, a Valkyrie é velha, né? Nem tanto. E outros bem atuais, tá? Vamos pagar, papi, querida mamãe, querido mamãe, hoje é a criança, eu quero um papai, naquela assim, do lado assim, me alcançam, papi, vamos pagar, papi, papi, e você também me acha do papi? Vamos pagar, papi, vamos pagar, papi, Um molho especial, senhora, pique-zo, um beijinho, é pig-me-me-che, pig-me-che. Eu nasci com cabelo enroladinho, um monte de caixinho na caixa. Água de chuveiro cai na cabeleira, cachoeira, bem limonado, chua-chua, gostoso, pacho-chuchu, chua-chua, banho de cabelo cacheado, sempre tem um cafuné, Quando acaba a gente quer de novo Todo mundo gosta a qualquer hora em todo lugar E com o medo a gente quer de novo Ele bate e pega o quanto a cia Nada tem no seu sabor Quando acaba a gente quer de novo Quando acaba a gente quer de novo O medo é feito como deve ser Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou Nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Começou, começou O futuro começou Começou, começou A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Olha só Depois de a gente ter ouvido esses jingos Vocês ouviram aí o da McDonald's Que é muito antigão Mas fala do principal hambúrguer Que a McDonald's produz Que é o Big Mac Vocês ouviram aí o da Casa Pio Que toda época de Dia das Crianças Começou Outubro Volta pra tocar Papapiu Papapiu Com certeza vocês já cantaram essa música também Outro também que vocês viram É o do da Johnson Thompson Que fala dos cabelos Cacheadinho Das crianças Tá Viram do Iorcuti da Vigor Que é de uns Uns três anos atrás E um aqui é muito em voga Não fala o nome da Empresa Da instituição Mas não tem Quem não escute esta música E não associe a Rede Globo Até porque Ela usa os atores globais Pra poder fazer Todo o clipe Todo ano eles produzem um clipe Pregam ideias Dos publicitários Que trabalham na Globo Eles devem ter se formado Em Harvard Porque eles são sensacionais Nas construções Desses clipes E todo ano Começou Primeiro de dezembro Tá lá Hoje a festa é sua Hoje a gente podia fazer Um mês que ano Então o que é que acontece São músicas Chicletes Que ficam na nossa cabeça Não tem Como sair Certo gente Então isso aí É o jingle É um termo em inglês Como eu disse anteriormente Que são curtos Mas que servem Para promover Não só o produto Mas vocês também viram A questão Da empresa Na questão aí Da Globo Ela não usa O nome dela Em momento nenhum Mas a gente consegue Associar A tribuna também fala lá Entre você E o carnaval TV tribuna É o canal Mas ele usa O nome da empresa Mas também As emissoras de televisão Elas recorrem A esse tipo De suporte Que é Característica Da propaganda Para se Manter no meio social Na página 102 Na seção de tarefas Tem assim Leia o poema Eu etiqueta De Drummond Aí diz assim Eu etiqueta Em minha calça Está grudado Um nome Que não é meu De batismo Ou de cartório Um nome estranho Meu blusão Traz lembrete De bebida Que jamais Ficou na boca Nesta vida Em minha camiseta A marca de cigarro Que não fumo Até hoje Não fumei Minhas meias Falam de produtos Que nunca experimentei Mas são Comunicados A meus pés Meu tênis É proclama colorido De alguma coisa Não provada Por este provador De longa idade Meu lenço Meu relógio Meu chaveiro Minha gravata E cinto Escova E pente Meu copo Minha xícara Minha toalha De banho E sabonete Meu isso Meu aquilo Desde a cabeça A bico dos sapatos São mensagens Letras falantes Gritos visuais Ordens de uso Abuso Reincidência Costume Hábito Premência Indispensabilidade E fazem de mim Homem anúncio Inteiramente Escravo da matéria Anunciada Estou Estou na moda É duro Andar na moda Ainda que a moda Seja negar Minha identidade Trocá-la por mil Açambarcando Todas as marcas Registradas Todos os logotipos Do mercado Com que inocência Demitam De ser Eu que antes Era E me sabia Tão diverso De outros Tão mim mesmo Ser pensante Sentite Sentinte E solidário Com outros seres Diversos E conscientes De sua humana Invencível condição Agora sou anúncio Ora vulgar Ora bizarro Em língua nacional Ou em qualquer Língua Qualquer principalmente E nisto Me comparo Tiro glória De minha anulação Não sou Velar Anúncio contratado Eu é que Mimosamente Pago Para anunciar Para vender Em bares Fechas Praias Perlugas Piscinas E bem à vista Exigo esta etiqueta Global No corpo Que desiste De ser Veste e sandália De uma essência Tão viva Independente Que moda Ou suborno Algum A compromete Onde terei Jogado fora Meu gosto E capacidade De escolher Minhas Indicentracias Tão Pessoais Tão minhas Que no rosto Se espalham E cada gesto Cada olhar Cada vinco Da rouba Sou gravado De forma universal Saio da estamparia Não de casa Da vitrine Me tiram Recolocam Objeto Na obra Poética A página 104 É uma questão De interpretação Do poema E vai pedir Para vocês Classificarem Os verbos Tantos em Langatulicação Transitivo Indireto Direto Ou os dois Direto Indireto O Maxi Desafio Também está Na página 105 Relacionado A questão Do aprendizagem Da Unidade Já na página 106 Eu vou construir Com vocês Que diz assim Nessa unidade Por meio de textos De exemplos E definições De alguns conceitos Você entrou em contato Com informações Que contribuíram Para sua aprendizagem E seu crescimento Intelectual E pessoal Agora é a hora De sintetizar Esses conceitos Aí ele diz Primeiro Verbo Intransitivo Explique as características Do verbo Intransitivo Vocês vão botar No primeiro quadro Trata-se Do verbo Que apresenta Sentido Completo E não Exige Complemento Pode Vim acompanhado De uma circunstância Que é Representada Por um adjunto Adverbial Adverbial Tá? Vocês podem até olhar Pelo esquema Que eu botei no quadro Na aula passada Segundo Verbo transitivo Direto Defina Verbo transitivo Direto Vocês vão botar O verbo O verbo é transitivo Indireto Quando apresenta Sentido Incompleto E exige Um objeto Iniciado Por preposição Isto é Um objeto Indireto Quarto Quarto Verbo transitivo Direto Indireto Quais são As características Do verbo Transitivo Direto Indireto Explique Botem aí O verbo Transitivo Direto Indireto Apresenta Sentido Incompleto E exige Dois Complementos Um Objeto Direto E o outro Um objeto Indireto No quinto Quando ele vem falar Sobre propaganda Ele diz Complete o quadro Apontando as principais Características Do gênero Propaganda Gênero Composto De Uma Imagem Um título Um logotipo Certo? Símbolo Composto De uma imagem E de letras Estilizadas Que Identificam Uma empresa Marca O produto Aí Apresenta Uma Eslobon Efeito E criativo Que Chama Atenção Ao produto Iniciado Tá? O produto É conhecido Por suas Linguagem Mais Informal Para aproximar Os leitores E devem ser Utilizadas Palavras Simples Que sejam De fácil Acesso A todos Trata-se De um texto Que deve Formar As qualidades Do produto Aquilo Que o torna Diferente É um texto Persuazivo Tá? Num plural Eu vou deixar Todas as páginas Que vocês devem Realizar Não esqueça O nono ano Tá em foto Comigo Eu tô recebendo Pouquíssimas Atividades Do nono ano E quando eu recebo É de semanas Passadíssimas Gente Olha só Não esqueçam De quando realizar As atividades Tirem foto Me mandem no whatsapp Porque quando a gente Fechar a nota Posso ser que isso Aconteça amanhã Vocês não Então a gente já vai Pro caderno 2 A semana que vem Certo? Beijos e até a próxima aula